Tu és o meu amor Sempre o que quiseres é só me chamar Logo que eu cheguei estava chovendo, foi uma chuva que me recebeu Foi naqueles dias de chuva desde manhã até noite E o âmbulo é assim, ele chove desde manhã até noite sem parar Tanto é que eu já fui falar para minha mãe Mãe, eu estou no âmbulo do Brasil Fui muito bem recebida pela assistente, a que cuidava Do CRI, a responsável pelos estrangeiros, fui muito bem recebida Ela fez, logo de primeira, contactou alguns estudantes angolanos que já moravam aqui Por causa de moradia e me senti mais à vontade com a cidade em si Quando chegamos, normalmente o reitor faz a reunião de recepção, os estrangeiros Eu fui, participei, foi a recepção lá formal e tudo mais, foi muito boa E também os angolanos aqui, no caso, fizemos uma reunião Fizeram uma reunião para a recepção dos angolanos, acabaram de chegar A comunidade dos africanos na UFJF já fez, me recebeu muito bem Me recebeu muito bem Então deu para estar, deu para se estabilizar bem melhor Eu dei muita sorte porque encontrei pessoas excelentes, ajudaram muito Contribuíram muito para que eu ficasse, de fato, no Brasil Porque no princípio eu vim sozinha, não conhecia ninguém Todo mundo, toda amizade que eu tenho aqui, eu fiz aqui A UFJF tem um arsenal de livros muito grande Que, assim, uma das coisas que eu me maravilhei foi ter uma biblioteca aqui Muito vasta em material didático, que tenha trabalhos já antigos É um campus muito simpático Eu gosto do gramado daqui, eu já dormi nesse gramado daqui Adoro esse lugar assim, calmo Eu quando cheguei, para não ter que ir, porque eu estou no centro Para não ter que ir para o centro o tempo todo Ficava aqui mesmo sentada, às vezes na biblioteca Mas muitas vezes aqui, assim, sentada lá fora nos banquinhos a estudar E... muito bom A universidade tem o infocentro, os infocentros, né? Que estão espalhados por todos os cantos Tem do ICH, tem o CEI lá na Faculdade de Economia e Administração E isso ajudou muito, porque eu consegui manter contato com a minha família Através do Skype, do Facebook A UFJF, estou aqui, eu sei que o conceito dela Para o meu curso, pelo menos, é muito bom Segundo as classificações e avaliações que vocês fazem Uma das melhores no país A Faculdade de Economia em si é conhecida lá fora Conversei com pessoas que estudam em Portugal e já ouviram falar Então eu acho que eu vou ter muito a contribuir com o curso que eu faço aqui Para o meu país Não tem como eu falar de uma Sueli, hoje em dia, profissional Sem falar da UFJF Porque foi ela que contribuiu para mim Foi ela que contribuiu no meu crescimento Eu aprendi, não só em sala de aula Aprendi a conviver com os meus colegas fora Aprendi a me virar sozinha Então eu acho que a Sueli, hoje em dia, não existe Sem falar um pouco de Juiz de Fora Sem falar um pouco da história da UFJF Morar em Juiz de Fora vai contribuir muito Porque amanhã quando eu formar, chegar Se a empresa precisar que eu vá fazer uma experiência fora Então já não vai ser o primeiro contato que eu vou ter em sair de Angola Enriqueceu muito porque a maturidade ajudou muito a crescer Porque antigamente você tem tudo Dependendo da mamá, mamãe, talite, ajuda em tudo Quando chega aqui você tem que aprender a se virar sozinha Não tenham receio, não tenham medo A universidade é excelente, a cidade é maravilhosa O custo de vida aqui é bom comparando a outras cidades no Brasil O transporte público para a universidade também funciona direito Então eu acho que é uma experiência muito boa Muito boa e com força podem vir que só vão ser a ganhar Juiz de Fora, Minas Gerais combina com pão de queijo É, o pão de queijo Mineiro, uai! Nunca pensei que isso fosse acabar assim Nem eu pensei que um dia fosse descober de mim É melhor terminarmos, será melhor para nós Essa relação já tem tudo o que tinha para dar Olá, uai! Lá, 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 laza O treffen a vida com pão de queijo Todo mundo foi melhor e l space com wetlands no Brasil Obrigado.